Nos filmes que eu tento ver É você Na hora em que eu vou descansar Eu tenho que te imaginar Pra poder dormir A solidão faz bem pra nós No meio do silêncio Escuto a sua voz Porque a história Do nosso amor É verdadeira Porque eu te amo E vou te amar A vida inteira Em cada hora Em cada sonho Você comigo Eu largo tudo Porque só quero Ficar contigo Em cada hora Em cada sonho Você comigo Eu largo tudo Porque só quero Ficar contigo Nos filmes que eu tento ver Nos livros que eu tento ler Você sempre é O personagem principal Que tem um beijo no final É você É você Na hora em que eu vou descansar Eu tenho que te imaginar Pra poder dormir A solidão faz bem pra nós No meio do silêncio Escuto a sua voz Porque a história O nosso amor É verdadeira Porque eu te amo E vou te amar A vida inteira A vida inteira Em cada hora Em cada sonho Você comigo Eu largo tudo Porque só quero Ficar contigo Em cada hora Em cada sonho Você comigo Eu largo tudo Porque só quero Ficar contigo Em cada hora Em cada sonho Você comigo Eu largo tudo Eu largo tudo Carminha Silva No especial Sem canejo Mais aplausos Ela merece Vem aqui Carminha Vem aqui Aqui